Amigos da Roça, estamos aqui no Shopping da Roça e eu vou mostrar para vocês o super amendoim, o amendoim gigante, o verdadeiro fogozinho, olha o tamanho do bicho, eu duvido, olha o tamanho, olha o tamanho do bicho, será que é grande? O amendoim da Roça, é o super amendoim, nutritivo, levanta o caído, e aqui tem a original, cachaça coquinho, original, 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 olha a cachaça coquinho, original da Roça, somente aqui no Shopping da Roça do Pedrinho, o amendoim gigante e a cachaça coquinho, só enfrenta quem aguenta, amendoim gigante e cachaça coquinho, é no Shopping da Roça, obrigado amigos, continue conosco, participando do nosso vídeo, dando like e participando, então, comprei ali no Shopping da Roça do Seu Pedrinho, essa linda melancia, só que da outra vez que a gente adquiriu a melancia, ela estava meio verdosa, vamos ver essa aqui, ó, é pela pancada, acredito que está, muito boa, muito madura, vamos ver né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, essa caixinha de, de surpresa, que vai ser o nosso lanchinho de hoje, na Roça, para pegar firme na labuta, vamos ver como é que está a situação, hum, deixa eu abrir mais um pouco, olha, que, meu pai, que maravilha, que textura, agora, vamos ver, vamos ver se está doce, né, hum, doce que nem mel, você chupa, e parece até que vai para o céu, Deus nos abençoou com essa linda melancia, que nos traz saúde, nesses dias de muito calor, para hidratar, obrigado a todos, continue conosco.